Viajar indica movimento, cruzar rios, florestas, transpor fronteiras. Durante anos, eu, Rodrigo Hidalgo, estive à frente da marca Manaus Selvagem, fazendo exatamente isso, conhecendo lugares, animais e principalmente gente. Mas nunca estive só. Enquanto contracenava com animais, nossas lentes estavam quase que completamente voltadas para eles. O que será que existe ao redor dos locais em que nós gravamos? Quais eram as histórias por trás de cada cena? O que vivemos durante todo esse tempo é o que queremos compartilhar de agora em diante. Eu, Gabriela Almeida, juntamente com Rodrigo Hidalgo, vou te mostrar riquezas que existem além dos bichos, em diferentes culturas, lugares, florestas e gente. Daqui para frente estaremos juntos em cena, contando novas histórias. Passamos por uma grande mudança, que de fato expresse o que virá.